O Vitória, na quarta-feira, lá no Barradão, jogou oito horas da noite, jogo difícil, mesmo o Vitória brigando na parte de baixo da tabela, mas jogar no Barradão nunca é fácil, sobretudo por conta do péssimo gramado. Mas, péssimo gramado, pelo visto, não é problema para a diretoria do Flamengo, até porque eu considero um erro absurdo da diretoria ter levado o jogo contra o Criciúma lá para o Maninha Garrincha por conta do gramado. Que gramado horrível! Mas, a preparação foi iniciada, fica a dúvida se o Bruno Henrique ficará à disposição. Na atividade de hoje, ele ficou novamente no departamento médico fazendo tratamento da entorça que ele sofreu no tornozelo e fica a dúvida se ele vai conseguir se recuperar a tempo. Ainda é dúvida. O Alan retorna de suspensão, não estava à disposição contra o Criciúma, por conta de uma suspensão ele retorna ao time. Antes de falar da continuidade aqui na situação do Flamengo, falar do Gabigol, só uma informação que a gente apurou mais cedo, o Ramos Rodrigues, eleito o craque da Copa América, jogou muita bola com a seleção colombiana na Copa América, vai rescindir com o São Paulo essa semana. Não tem mais como ficar a permanência do meia colombiano no São Paulo, o São Paulo não quer, nem ele também mais quer, e eles estão debatendo aí uma rescisão de contrato que vai ser assinada essa semana. Só uma atualização. O Ramos Rodrigues é um assunto que eu estou sempre por dentro, inclusive não custa nada mencionar. Fui eu que trouxe a informação que ele estava vindo para o São Paulo um ano atrás. Lembro como se fosse hoje, o dia que eu recebi a informação, e de fato ele veio, mas parece que não veio. Veio e não correspondeu às expectativas criadas. Vamos falar em expectativa. A torcida do Flamengo fica na expectativa. Qual será o futuro de Gabigol? O que será definido? O Gabigol ontem voltou a ser decisivo, fez gol da vitória do Flamengo. Ah, gol de pênalti, não importa. Bateu pênalti, bateu bem, fez gol e garantiu os três pontos para o Flamengo. E após o jogo, ele deu uma entrevista na saída de campo ao canal Premier, e ele falou sobre tudo. Inclusive sobre o carinho que ele tem recebido dos torcedores do Flamengo. Abre aspas. Em todos os lugares aonde vou, sou muito bem recebido. A torcida faz algo maravilhoso comigo. Eu nunca esperei ser tão acarinhado assim em todos os momentos, bons e também nos ruins. Tenho entrado e buscado meu espaço, treinado bastante. Mas eu tenho tido poucas oportunidades. Acho que meu último jogo como titular foi há cinco, seis meses. Isso é muito difícil. Às vezes eu tenho entrado, às vezes não. Mas tenho tentado dar meu máximo. Ajudar o Flamengo é o que eu mais quero. E como falei, muito feliz pelo gol. É sempre muito especial fazer gol pelo Flamengo. Bom, sobre essa declaração do Gabigol, com todo respeito ao Gabigol, ele não vem jogando bem, mas por mais que estivesse entrando bem, vai tirar quem do time assim? Com todo respeito. O Pedro não tem como. Luiz Araújo também está jogando bem e são características diferentes. Ele hoje é reserva imediata do Pedro. E o Pedro vive uma fase absurda com a camisa do Flamengo. Perdeu o pênalti contra o Griciúma, mas marcou o dele, que foi o gol de empate, um gol importante. E ele também respondeu se merece uma vaga no time titular. Isso não sou eu que tenho que falar. Nosso time é muito qualificado. É um time com grandes jogadores de seleção. Tenho o Pedro, artilheiro do Brasil. A Rascaeta na seleção, os outros atacantes estão entrando muito bem. Até os meninos, o Lohan e o Matheus Gonçalves, foram muito bem. O que eu tenho que fazer é trabalhar. E o resto, deixar com meus empresários. E, na verdade, também curti bastante. A torcida comigo é sempre muito bacana. E o atacante também deixou escapar, que já foi decidido que ele vá embora em dezembro, quando termina o seu contrato. A minha vontade, todo mundo sabe. Foram acordadas muitas coisas que não foram cumpridas. Não agiram de uma maneira boa, na minha opinião, com o ídolo. Tinha, sim, uma possibilidade de sair agora. Tanto por causa de minutos jogados, porque sinto que preciso ter mais minutos. Claro que respeito a decisão do treinador. Creio que ele vai sempre fazer o melhor para a equipe. Mas sinto que preciso de minutos. Pegar ritmo. Isso só consegue jogando. Em comum acordo, a gente conversou. Decidiu esperar um pouquinho. Como todos souberam, teve algumas negociações. Como decidiu que vou embora em dezembro, voltei ao jogo e fiquei muito feliz em entrar hoje. Pena que não foi com vitória. Na verdade, ele errou. Foi com vitória, inclusive, gol dele aqui. Bom, ele largou o aço na diretoria do Flamengo. Falou que o que foi acordado não foi cumprido. E ele está se referindo ao acordo verbal que a diretoria do Flamengo teve com ele por uma renovação de contrato por mais quatro anos. Ele recebeu um aumento absurdo. Vocês vão se recordar que, na ocasião, a repercussão negativa fez com que Rodolfo Landim não assinasse a documentação. Inclusive, o próprio Rodolfo Landim já falou muitas vezes sobre isso. Não importa quem acordou com ele. Eu não acordei. Eu não assinei o papel. Eu sou o presidente. Sou eu que mando. Se eu não assinei, é porque não teve acordo, não teve nada. Então, fica esse, digamos, essa briga de versões. O Flamengo fala uma coisa. O empresário e o Gabigol falam outra. Eu queria, de fato, ouvir o Marcos Braz e o Bruno Spindle. Porque esses dois dirigentes do Flamengo, do Departamento de Futebol, negociaram com o empresário do atleta, ligaram para o pai do atleta, dando parabéns pela inovação de contrato e depois não conseguiram a assinatura junto ao Landim. Se é certo ou errado a renovação, isso é uma outra história. O que foi acordado não foi cumprido. E isso o Gabigol está certo. E ele, portanto, criticando a diretoria do Flamengo. Obviamente, os dirigentes não gostaram disso, mas foi o que o Gabigol disse aqui. Já está definido, ele vai embora em dezembro. Vão ficar cozinhando o Gabigol ali. Você fica aí. Em dezembro, você vai dizer adeus. Pronto, acabou. Fazendo uma analogia, é igual um casal que está em processo de separação, ainda mora debaixo do mesmo teto, mas até a assinatura de tudo, da separação no cartório, aí ficam, entre aspas, se aturando. E assim vai ser Flamengo e Gabigol. Bom, galera, eu estou vendo aí nas últimas horas uma repercussão muito grande em cima do lance polêmico no pênalti, marcado a favor do Flamengo. O pênalti é esse que o Gabigol converteu e deu a vitória ao Flamengo. O Barreto, jogador que chutou a bola em cima da outra bola quando o Cebolinha ia finalizar gol, ele disse o seguinte. Foi um lance bizarro. Na minha cabeça, no momento, foi extinto. Quando eu vi a segunda bola em campo, eu tinha na cabeça que duas bolas envolvendo o lance não podia. Eu chutei contra o adversário, realmente para o juiz notar que tinham duas bolas. Então, claro, não sabia que iria ser pênalti. Senão, eu não faria. A minha intenção na hora realmente foi bem instintiva. Jamais prejudicaria meus companheiros. A gente sabia da dificuldade. Ou seja, o jogador acaba de dizer que ele tentou ser malandro. Ele tentou atrapalhar a jogada do Flamengo com a outra bola. E o árbitro, ele cumpriu a regra. É regra. Está escrito. Ah, mas não está certo. É regra. A gente pode debater várias regras no futebol e na vida. Mas se é regra, é regra. Tem que ser cumprido. E quando o árbitro acerta, as pessoas estão criticando. Por que esse tanto ódio em cima do Flamengo? Torcedor rival, eu vou até entender agora, colega de imprensa, fazendo isso, é assustador, gente. É assustador. O árbitro acertou. Era para o árbitro estar sendo parabenizado. A gente vive criticando arbitragem no futebol brasileiro. E com razão. Porque é erro atrás de erro. Aí quando o árbitro acerta, ele é criticado mesmo assim. Não faz o menor sentido. O clubismo está cegando as pessoas. Repito, torcedor, a gente até releva. Fala na resenha, na galhofa, na brincadeira. Flamengo é sempre beneficiado. Agora, colega da imprensa fazer isso, é assustador. Repito, não pode ser clubista a esse ponto. O árbitro acertou. Vários ex-árbitros que trabalham em várias emissoras falaram isso. O árbitro acertou. E mesmo assim, as pessoas tentam fazer com que a ideia de que o Flamengo é sempre beneficiado se propague por aí. Absurdo isso. Isso é um absurdo. Mas, dando continuidade ao vídeo, vamos falar aqui sobre mercado à bola do Flamengo? O Flamengo, sim, vai em busca de um outro volante, tendo em vista que o Marcos Antônio, jogador do Flamengo, negociou durante 30, 40 dias, acabou não vindo para o Flamengo, foi para o São Paulo, inclusive desembarcou hoje em São Paulo para se apresentar ao tricolor paulista. E o Flamengo vai em busca de um jogador para essa posição, até porque é pedido do Tite. O Tite pediu isso à diretoria. Agora, resta saber se de fato o Flamengo queria muito o Marcos Antônio, porque, pelo visto, não queria muito. E uma pessoa da diretoria do Flamengo me disse que sim. Já tem... Eles não gostam de dizer plano B, porque fica parecendo que, caso esse jogador venha, é segunda opção ao Marcos Antônio. Não é isso. Eles têm nomes para essa posição, nomes mapeados, e eles vão buscar a contratação nessa janela de transferência. Matheus Gonçalves tem uma reunião nessa segunda-feira com os empresários do atleta, Red Bull Bragantino, Flamengo, e eles estão debatendo aí valor, forma de pagamento. O que me falaram do lado do Flamengo é o seguinte, a canseira que eles deram na gente na venda do Léo Ortiz, eles vão ter também nessa situação no Matheus Gonçalves. No Flamengo me falaram isso. O Flamengo topa vender, mas não vai ser fácil como muita gente está achando. Eles vão dar uma canseira no Red Bull Bragantino também. Beleza, pessoal? Espero que vocês tenham gostado das informações e também da opinião. Podem comentar à vontade aí, fiquem à vontade. Isso aqui é uma democracia. Uma ótima semana a todos vocês. Um beijo, um forte abraço. Fui!